Ela vai querer partir para o jogo dela que é do wrestling, eu sei que ela vai querer me quedar, vai querer encurtar a distância ali na luta, mas eu treinei para bastante isso, defesa de queda e essa distância da luta, mas na verdade eu não estou preocupada com o que ela vai fazer, eu estou preocupada com o que eu vou fazer na hora da luta, então eu vou impor meu jogo do começo da luta até o final, então eu acho que não vai dar tempo para pensar no que ela vai fazer. Então sua estranha MMA, existe algum nervosismo, como é que você está no momento psicológico, tudo ok? Então, o nervosismo eu acho que na verdade ele existe, mas quando a pessoa não está preparada, então eu estou muito preparada para essa luta, eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer, treinei o máximo que eu podia, Então eu estou preparada para a luta, lógico que existe a ansiedade da estreia, mas o medo e isso não passa em nenhum momento pela minha cabeça, eu acho que eu treinei muito para isso, eu acho que pior que o treino não pode ser, Então o treino foi a pior parte, essa é a melhor parte, na verdade foram seis meses treinando com os melhores do mundo, foram seis meses intensos, aprendendo uma nova arte que eu não sabia, E eu acho que esses 15 minutos que eu tenho, são apenas para celebrar e para mostrar que eu me preparei e que eu posso dar um grande show lá no dia, então eu estou preparado e não estou nervosa não, eu não vejo a hora de chegar para acabar logo com isso. Então, já é como A convenção é isso que eu acho que eu acho que é eu não consigo ir falar o pessoal do que fazer. Como você tem medo de animar. Hoje isso é a sério, porque é muito importante. Então o pessoal do que você acha que não tem um angero. Hoje eu tenho um estudo que eu estou fazendo o pessoal do FBI cumprimento. E agora eu tenho esse assunto no seu time. Então, o final do 15 minutos no total, o que é o dia, a fãs que se superam, que é o dia, o dia, que é o dia, que é o dia, e o dia, que é o dia. E aí, o dia, o dia, o dia, que é o dia, que é o dia. O dia, 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 o dia. E o que você acha também, porque essa tua luta, sua estreia também vai ter uma repercussão mundial, evidentemente vai ser transmitido nos Estados Unidos, também vai ser transmitido no seu país, que é o Brasil, o que você está achando dessa repercussão também, que provavelmente vai ter a tua luta? Então, na verdade, as pessoas já vêm esperando a minha estreia no MMA há muito tempo, assim, e eu acho que chegou a hora certa, assim, quando eu recebi o convite para estar lutando no Rising, eu já treinava um pouco de MMA, mas não era meu foco, e na verdade, Eu acho que... posso falar assim? Eu acho que você está interessado, né? Eu acho que... Mas as pessoas no Brasil estão esperando muito e eu fico feliz que seja transmitido ao vivo na Spike também, que é uma TV aberta nos Estados Unidos e está sendo transmitido pela Fuji também aqui, que é a maior TV aqui do Japão e eu acho que vai ter uma grande repercussão e eu acho que... que eu espero que minha luta seja traçada do jeito que eu venho imaginando e se for do jeito que eu estou imaginando, acho que ela vai realmente chocar mesmo e vai dar uma grande repercussão. E aí 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 que os dois, estando no seu corner, representam? Bom, na verdade, vão comigo pro corner quatro pessoas que são importantes, iguais pra mim, que sem elas eu não chegaria. Na verdade, eu fui dez vezes campeão mundial, se não fosse o meu mestre, Fábio Gurgel, que tá aqui comigo, ele me passa uma confiança que eu posso chegar, que eu posso alcançar meus objetivos. Então, ter ele ao meu lado é a confiança de que eu posso. Eu vou ter o meu médico, que sem ele eu não estaria aqui, que foi ele que me fez perder 600 quilos, então ele veio comigo também pra ajudar nessa reta final. O Babalu, que é como um pai e um irmão, que me ensina o wrestling, que me ensina... que tá ali pra todas as horas, pro que eu preciso, pra me ajudar. o mestre Rafael, que me ensinou a ser... como que eu posso falar... uma guerreira, né, na verdade, pra chegar numa sexta-feira com quarenta homens, só eu de mulher, e olhar e falar, meu Deus, pra onde eu corro? e não tenho pra onde correr, então... me fez ter... uma garra e... saber que nada pode ser pior que aquilo. e me ensinar a parte que eu não sabia. e me fez treinar com os melhores do mundo também, saber que eu posso ser a melhor do mundo, então... me passou essa confiança. então... essas quatro pessoas vão estar no meu coração, e eu acho que se eu olhar pra elas... eu vou saber que... Então eu fiz três mãos que tiveram essa confiança. Tratou antes de ficar uma não... Minha assim, tem nenhum club, , que fica pra lá... está na minha pergunta. very important... Ele foi 10 vezes a châmplida, que eu tenho pelo presente, e tem certeza que eu sou um homem. E o mestre é o mestre também, os nossos coméridos, também os dentre os artes. O mestre é que eu sou um dos 40kg do mesmo que ele tenha conseguido um homem que desceu pela sua vida. E o mesmo que ela não teve nunca. É o que é que este ano imaginado. O que é que este ano de jol. Ele é meu filho. O meu irmão é o meu irmão. Ele também é o faturador. Ele também é o que significa que ele esteja. Ele seu seu muro. Ele é o frio. Ele é o filho. Ele é o senhor que foi sempre feliz do ano passado. E ele é o meu pai, que foi pelo ano passado. 40人もいる男、男のいるジムの中にですね、私を放り込んでですね、まあ何とかしろと。 40人全員ですね、世界最高のファイターばかりですので、その中で何とかガッツを身につけると、そういう風にして鍛えてくれました。 ですからこの4人がいてですね、今の私があるわけです。 そう考えるとですね、対戦相手のベイディ・タッパーは大変な目に遭わんだなという風にして、改めて感じます。 どうしてもいいですか? ポルトガル語で質問します。 どうしましょうか。 この4人のスペンパーは、メンバーのファイナウン? どうすると私たちの体の力を持って感じました。 どうすると、私たちの世界一位女性を持っているという気はしましょう。 このスペンパーの力を持っています。 それにも、その力を持っていると、このビジョンを持っていると、何かがないと思うことがあると思います。 では、アルファイナウンの力を持ってくれました。 この3人やカイコンの力を持っているというキャディ・タッパーは、 その、そのを運善していると、その戦いに、 お気に入りの、お気に入りのumu、 Então, para quem acompanha uma história dentro do mundo,